Olá, amiguinhos! Estamos de volta exatamente onde paramos no ano passado, ao lado do barco, peão do baú. Ai, mas Patife, você não pode ser forte desde o ano passado. É porque a real é que eu decidi abandonar o canal e virar... Tansarino. Funkeiro. Funk. Puta, é verdade, não sei muito. É porque você não é gamer, né, Patife? É porque eu não sou gamer de verdade. Na verdade, eu sou um cara que gosta de... Já cansei de falar que o Patife não é gamer. Eu não sou gamer. O Patife nasceu pra ser músico, ele tava cantando uma composição nova aí pra nós que ele acabou de compor. Incrível, velho. Você devia seguir essa carreira, Patife. Devia, né? Cantando sempre que o meu pau te ama. Eu preciso te ter... Eu achei muito boa, cara. Vai fazer sucesso. Garota! Marota! Meu meme, você... Enfim, pessoal, então estamos aqui no barco. Por que eu tô aqui abandonado? Os caras tão vindo me buscar, Drizzy. Porra, eu tô abandonado aqui sozinho, não me engano. Eu tô indo só no Lopatofe aqui. E aí, pessoal, é o seguinte, pessoal. A gente tá com aquele barco ali entupido de madeira. Tem noventa e poucos tocos de madeira. E a gente vai começar a planejar o nosso caminho para... The Last... Ai, pudeu. Eu ouvi o cara gritando aqui. Sai, moço! É, a gente perguntou nos vídeos... Eu, pelo menos, perguntei nos comentários dos vídeos lá. O pessoal falou que é pra gente zerar o jogo. E depois a gente fica só construindo nossas paradas. Macaco atrás de você, Macaco. Yeah. Então é isso que a gente vai fazer. E, mano, esse jogo aqui não tem graça não. Porque a gente joga demais, velho. Demais. Primeiros youtubers no Brasil a pegar a Katana. Desculpa se a gente fez vocês ter que assistir uma série ruim aí. Porque a nossa não tava vindo. Mas agora a nossa voltou, tá bom? É que foi tipo de férias. Foi minhas férias, gente. Perdeu as férias. Enfim, vamos continuar construindo nosso negócio aqui. E... É isso aí, cara. Só vamos. Macaco, onde a gente tem... A gente tem que ir pra lá, né? Eu tô até perdido. Faz muito tempo que eu não venho pra sair. Esse buraco show aqui, Patof. Esse buraco show. Isso aqui faz parte das nossas explorações. Não faz não, Macaco? Eu não sei. Ah, não. Não é aquele que a gente vai pro... Que a gente consegue descer infinitamente. Deixa eu ver. Vamos, 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 vamos explorar. Se já vão pro... Pro centro da terra lá? Então, na verdade, a gente tá inicialmente pro... Ih, Macaco. Esse aqui desce bem, viu, querido? Vamos ver. Tô descendo aqui. É o Macaco. Acho que a gente ia ter... Macaco. Tem até uma fumacinha na minha mão aqui, já. Caralho. Deixa eu ligar aqui o... O isqueiro, que eu não tô vendo nada. Será que esse... Será que esse é um buraco importante, Macaco? Ó, e dá pra descer mais. Todo buraco é importante. Acolha o breu que tá nisso aqui, velho. Ih, você marcou aqui esse ponto, Macaquito? Eu não marquei, mas tô descendo. Tô descendo porque eu sou boludo. Tão descer, foda-se. Foda-se. Pessoal, eu ia cortar o vídeo, mas não vou não. Porque a gente aqui achou alguma coisa. Tô descendo porque eu sou boludo. Puta, pior que os buracos são muito... Olha esse breu, maluco. Ih, Macaco, tem mais um. Vamos aí, mano. Caraca. Viaja ao centro da terra. Tá sendo mesmo. Caraca, eu tô com o set de esqueleto guardado aqui também. Ah, Macaco, a gente não saiu aqui? Quando a gente pegou o kit de mergulho? Eu não me lembro. Talvez sim. Deixa eu equipar aqui e vamos ver o que a gente tem pra dentro. É, eu acho que a gente saiu desse lado aqui da caverna. Vamos lá. Só partir. Garota. Por aqui, aqui. Nossa, dá pra descer mais, Patófio. Ih, não, não. Esse aqui acho que não é. Ih, acho que esse aqui é novo mesmo, gente. Rodrigo, Pedro. Eu tô chegando na China. Esse aqui é novo mesmo. Eu tô aqui em cima de vocês mesmo. Eu não achei buraco não. Ele tá um pouquinho mais pra frente aí. Ele tá no alto de uma montainha. Eita, achei a grutinha aqui. Ah, é o buraco que tem do lado do olho do cu aqui? Isso, é. Um buraquinho, você deve ser umas cordinhas. Ah, olha aí, ó. Aqui mesmo que a gente tá. A gente tá mais pra baixo, Patófio. Tá, né? Esse é o ponto mais baixo que a gente já chegou aqui. No olhinho do bumbum é o ponto mais baixo. Nossa, mano. Esse aí é onde a gente ia sair da outra vez, mano. Pode ser que vai reto pela... É sim, vai reto pela brilha que você vai achar outra fenda, mano. Mano, dá pra descer. Macaco, dá pra descer aqui, velho. Certeza. Dá pra descer. É porque essa é a fenda aqui, ó, Patife. Aqui, ó. É onde? É onde tá o martelinho? Vocês marcaram esse martelinho aqui? Não, a gente não marcou não, Andris. A gente só desceu. Puta, que merda, né, mano? A gente tinha marcado aí antes, não foi? Maldir, é mais ou menos por aí onde vocês estão mesmo. É sentido barco, mano. Caraca, eu acho que eu vou voltar aí pra... Tem uma foto da missão aqui, ó, Patife. Volta aqui, volta aqui pra buscar nós. Eu acho que eu vou voltar aí pra buscar vocês. Essa eu já tinha. Essa eu já tinha. Ou tava dentro das cartas. Ó, refrigerante pra cacete. Vamos lá buscar os caras, macaco. Vamos. Pessoal, eu vou cortar o... Acharam, acharam? Então, beleza. É do lado de uma cabana, né? É, do lado de uma cabana. Aí você vai descer, aí você vai ter que colocar o equipamento de mergulho, aí você vai descer mais e mais e mais. Peraí, peraí, que antes de descer eu vou começar a gravar aqui. Então, tá bom. Eu vou cortar a minha gravação por aqui, enquanto os moleques chegarem eu volto, pessoal. Segura aí. É onde a gente veio depois que pegou o equipamento de mergulho. A gente veio dali. Então, Odris, mas será que tem como ir mais embaixo do que isso? Será que não dá pra gente escorregar essa parada aqui? Porque olha, olha pro buraco, mano. Não tem mais buraco no buraco. Ah, não, ó. Tem aquele lá na frente, né, ó. E aqui, galera? Isso aqui. Olha a cachoeira. Ah, tem que ir lá pra aquele canto, descer e descer pela cachoeira. Será que é isso? Você tá vendo uma cachoeira? Não tô vendo cachoeira. É a parte lá de baixo. É a parte lá de baixo que brilha, ó. Lá embaixo. É uma quedinha d'água, aquelas aguinhas que escorrem pedra. Ô, 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 ô. Não, Patinho, mas eu não consigo ver nenhuma outra fenda, nenhuma outra entrada aqui. Ué, você escala aqui, Pedro? Você consegue escalar, cara. Olha pra baixo. Pera, não, pera. O negócio de escalar é equipado. Cadê o negócio de escalar? Ô, Mario, o martelinho ali, o... Cadê o meu? Cadê o meu? Ah, mano, vamos descer então, velho. Vamos embora. Pera aí, em que posição que fica o negócio de escalar? Ah, aqui, tá aqui, achei. Meu inventário tá muito cheio, cara. Tô aqui, tô escalando. Deu, Diz, pra escorregar aqui de boa? Tô, tô escalando aqui, ó. Tô descendo, moleque. Ah, garoto. Eu falei que era escalando, vocês não acreditam em mim. Puta, Pedro, você é foda. Pô, valeu. É boa que agora os caras podem copiar nós e eles aprenderam como que desce agora, mano. Todo mundo aprendeu, hein. Confiei no Pedro, hoje estou curado, mano. Mano, que momento de tensão. Que momento de tensão. Que momento de tesão, mano. Que momento de tesão, velho. Que momento de pintão. A gente não tem bomba, não tem molotov, não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma, foda-se. Não, eu tenho... Vamos fazer as coisas aqui, filho. A gente é guerreiro, a gente é herói, a gente é... O que é louco? A gente vai chegar no chão, já vai ter um milhão de bichos aqui, né? Não vai não, vai não. Aqui é tipo... Caralho, eu nem era em tensão DC já, né? Que ele escala. É, você pula e aperta aí que ele vai grudar na parede. É, nem precisa pular. Eu dei uma escorridinha pela parede. É, só dar uma escorregadinha e apertar aí. Ok, ok. Mano, me deu... A gente ia fazer outro método... Ih, eu estou preso, eu estou preso. Eu não tenho ideia dessa porra. É que já chegou no nível do chão, meu querido. Você já pode soltar. Olha, não estava no nível do chão ainda não. Nossa! Eu soltei, de boa. É, eu também soltei, não dá certo. Ih, peraí, 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 peraí. É, eu não estou preparado para isso. Ah, eu não estou acendendo os molotovs, que idiota. Ah, porra, sério, Drezzy? Sério? Faz tempo que eu não jogo, né, querido? Você foi tirar férias aí? Ah, desculpa, querido. Ah, eu estou sem arma de flare ainda. Puta, que idiota, mano. Caralho, eu estou jogando um monte de molotovs sem acender. Gastei todos os meus molotovs, não acendi. E eu estou aqui embaixo. Eu tenho como fazer mais molotovs aqui. Eu vou fazer mais. Nossa, eu tenho como fazer muito molotovs. Quatro, vambora. Dá tiro de flare, boa, boa, boa. Está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Ele consegue subir aqui, ele consegue subir aqui. Consegue, não. Corre, 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 corre. Corre, idiota, corre, idiota. Molotov nele. Esse aqui ajuda, seu demônio. Estou indo aí, pera. Pedrinho, fica aí. Ele está indo no molotov, seus capeta. Corre, acaba dele. Estou aqui, estou aqui. Vem, 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 vem. Ele está perdidão. Ele dá muito dano, a gente não tem remédio. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho remédio, eu tenho remédio. Eu tenho remédio. Caralho, ficou tenso. Ih, ficou tenso para caralho. Tem três batendo em vocês aí. Ih, me batou. Calma, fica calmo, fica calmo. Esse demônio não morre, tio. Me curei, me curei. Estou pegando fogo, bicho. Tem muitos, tem muitos, tem muitos. Calma, não avocê muito não, não avocê muito não, que senão vai vir mais. Estou curado, estou curado, calma. Caralho, eu não imagino. Tem muitos, tem muitos, tem muitos, tem muitos. Finalmente o jogo ficou difícil, caralho. Nossa. Ai, ai. Ah, jogando Maltove no meu cu. Macaco, para de jogar Maltove em mim, macaco. Eu não estou fazendo nada. Estou acusando injustamente. Eu vou chamar minha mãe aqui nessa porra dessa série, velho. Porra, o Maltove caiu na minha nuca. Só tem você aí em cima, seu roubado. Foi mesmo, foi lindo. Eu filmei. Ainda bem que eu filmei. Me acusando injustamente. Pessoal, então, tem muita caixa aqui. Quebra a porra toda aí que vocês conseguirem. Ó, tem muito circuito de computador aqui, isso é importante. Porra, não tem nada aqui. É só circuito de computador que vem nessas caixas. Ah, sério? Que merda. Tem uma lança aqui que alguém tacou uma lança. Mano, a gente chegou... Ai, ai. Nossa, ele me levou embora. Vem, filho da porra. É o Dobby, velho. Trouxa, 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 trouxa. Você conseguiu achar alguma coisa nessas porra? Ah, é só circuit board mesmo. Puta, a gente veio numa excelente hora, né? De noite. De noite? Não, e eu não tenho comida. Alguém tem comida aí, velho? Eu tenho, eu tenho uma. Vamos fazer a cabaninha, vamos fazer a cabaninha da cochilada. Peraí, deixa eu só entregar. Ih, como é que entra a comida pro Driss aqui? Peraí, Driss. Põe na bandejinha pra Toff. Aqui, ó. Cadê, Driss? Cadê você? Bota o projeto aí, que eu vou meter nos gravês. É, foda-se, agora pode destruir a sanidade. Não quero fazer uma cabana aqui embaixo. Sobe aqui, galera. Todos eles, todos eles. Só pega aqui, pega aqui, pega aqui. Dá pra dormir ainda não, Pedrinho. Oxe, pra mim dá. Não dá, pra mim tá desabilitado. Você quer salvar aqui embaixo mesmo? Porque salvou aqui embaixo, assim volta, querido. É só ir pra frente agora, prazerar. Eu acho melhor só dormir. Só dorme, só dorme. Não salva não, só dorme. É, é verdade. É, que se der merda, ele perde o jogo. Pra mim, o dormir tá desabilitado, cara. Eu não consigo dormir também, não. Ah, então foda-se. Então vambora. É o destino, queridos. Porra, mano. É pior que a gente preparou um monte de coisa lá e veio que nem uns idiotas, né, mano? É, a gente ficou na estradinha ali, ó. Preparar, fazer arma, fazer um... A gente não precisa de preparação, Patof. Só vamo, mano. Ah, só vamo. Caguei. Caguei. Deu onda. Eu gosto de meter, fazer o quê? Não esquece de recarregar a arma de flare, mano. Eu não tenho arma de flare, mano. Eu não tenho arma de flare. Ó, tem um... Calma, calma, gente. Tem um tanque. Tem dois tanques ali na frente. Então pera, então pera. Então pera, gente. Calma, não. Prepara todo mundo, prepara todo mundo. Deixa eu fazer molotov também, peraí. Tá pegando fogo aqui o meu bicho. Já vou tacar na cara. Eu joguei também, macaco. Corre, filha da puta. Vamo fazer um molotov. Ó, tá iluminados ali. Ele correu, macaco. Não deixa, não deixa. Ele subiu. É um boomer ultra mega blast. Tô acendendo. Eu tô errando todos os molotovs, velho. Falou. Dei na cara, queima a roupa. Sai daí, Pedrinho. Tá tirando, maluco. Ai. Morreu? Ele tá doidão, mano. É um molotov, mano. Vai pra cima dele, não. Que ele dá um solto no você e te derruba, Pedro. Eu tô furando, tem medo não. Não, mas ele furou o armor. É, ele ignora o armor. Tem mais um. Ai, ai, ai. Nossa, ele correu em mim, caralho. Eu driblei muito eles. Alguém jogou o molotov no Pedro. Não, Pedro, isso é da hora, velho. Não, mano. Mano, dá tirinho de molotov. Dá tirinho de... Flare. Era o último molotov que eu tinha. Ó, um. Eita. Caralho, esse que ele tomou quatro molotov na cara e não morreu, mano. Tô picando, tô picando. Ah, errei o molotov de novo. Eu sou um idiota, mano. Cuidado que você pisou, Pedro. Eu levei um pisar aqui. Nossa, que bela pisada eu tomei na cara. Pô, mas namorado dos molotov parece o cavaco, né, velho? Caiu, caiu. Caiu. Boa, boa. Puta, mano. Pera, não. Mano, eu gastei muito molotov, velho. Ah, ô, Pedro. Esse daqui é o bicho que a gente ficou empurrando lá, cara. Porque quando eu tava gravando com o coelho, tá ligado? Que a gente não conseguia. Ah, tô ligado. Cada um via um. É esse daí. Pera, a entrada deve ser por esse cozinho aqui de água, né? Vou botar um negócio de água aí? Tem aqui, ó. No meio aqui, ó. É, 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 é prazer. É aí, é, é prazer. É aí, é aí, é mesmo. Então vambora? Vamos lá? Vamos dar uma luteada aqui, mano. Não tem nada. Tem mais bicho, ó. Tem mais piratinho aqui. Esse é foda. Se a gente lutear aqui, tem gente não achar nada e tomar o coelho. Ih, tá cheio de aranha aqui. Tá cheio de aranha e cavaquinho aqui. Então corre, então corre. Vambora, vambora. Vem, 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 Pedro. Vem, Pedro. Vamo descer, vamo descer, vamo mergulhar, vamo mergulhar. Bora. Eita, caminho sem volta da porra. Caralho, eu tô nervoso, irmão. Tô nervoso e para cacete. Tô equipado aqui já, pro mergulhador. Aqui, ó. Aqui no... Ih, tem um buracão aqui. Tem um cozinho mesmo aqui no meio da água. Eu achei. Vamos, vamos. Eita, porra. Peraí, tô a dois frames. Um frame. É, o meu também. Travou do geral. Ah, eu tô sentindo com esse gênio, velho. Eu preciso trocar o tanque dessa porra aqui. É, eu vou trocar também, que eu não sei o tanto que tem que nadar aí, mano. Eu já fui, já. Eu também. Eu tô na fé em Deus aqui. Seguindo, Padif. Se você morrer, eu morro junto. Eu também. Puta, pior que não tá dando pra enxergar nada. Eu tô tentando ir mais baixo. Peraí, gente. Me espera, me espera, me espera. Eu não tô indo mal. Vem, Drizzy. Pelo amor de Deus. Já foi. Bora, vai. Sobe aqui. Vai, vai, vai. Vocês acharam? Eu travei. Travei, mano. Calma. Aqui, ó. Não emociona, não. É só seguir em frente. Ah, tem umas marcações, gente. Tem umas marcações, porra. Exatamente. Exatamente. Vem, Drizzy. É, desce reto. Aí você vai ter umas plaquinhas. Segue as plaquinhas. Aí você vai ver a gente. Não usa o shift, não, Pedro. Que acha que consome oxigênio mais rápido, cara. Ai, caralho. Eu tava segurando o shift aqui. Meu Deus. Vamos sem emocionar aqui pra... Eu sou tipo o amiguinho gordinho que perde o ônibus da escola e vai correr atrás do ônibus. Pior que eu te esperaria, mas eu tô sem oxigênio aqui, já tá na metade do meu tanque. É, mas eu tava abaixo da metade, por isso que eu subi lá pra cá. Eu não tenho mais estamina pra nadar, mano. Galera, aqui é sem saída, desculpa aí. Não, 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 Pedro. É brincadeira. Ai, que susto. Porra. Imagina, os caras desesperam, viram, dão meia volta e vão com o shift pra trás, acaba com todo oxigênio. Nossa, eu morro asfixiado, mano. Na vida real é que eu morro. Eu, na real, sempre que eu jogo um jogo que o cara afunda, eu tenho uma energia de tentar segurar o ar também. Como assim? O Pedro tava nadando e... Ué? A gente não chegou nem em ponto sem retorno, cara. Gastou pouco de oxigênio. É, foi pouco mais, mas eu vou mesmo assim, eu vou... Vocês chegaram num lugar aí? Chegamos, chegamos assim. Ou tão aí embaixo da água? Então fica onde é o final que eu não tô enxergando o fone, né? Tá, eu vou ficar parado, eles. Eu vou ficar parado, vem. A gente tá esperando aqui. Cara, achei que dá pra nadar mais rápido, mano. Tem mais um desenho da missão. Vamos fazer uma fogueirinha aqui, Pedro, enquanto eu espero o Drizzy, cara. Vocês pegaram parte de... Ah, tem um desenho de um carinha nadando. Será que a criança teve que nadar também? Que fita. Eita. 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 E aí, vamos lá? Vamos subir aqui? Vamos. Não, bora fazer... Bora fazer uma... Uma fogueira aí, mano. Fazer uns x-negos. Eu tô com fome de... Você tem? Você tem nego? Pra fazer x-negos. Olha esse túnel aqui que irado, mano. Que túnel irado. Pera aí, pera aí, macaco. Não gosto muito não. Vamos fazer a fogueira. Estamos chegando. Ó, aqui na lateral tem um negócio também, ó. Que dá pra ver lá no fundo, mano. Eita, mas dá pra chegar aqui, não. Eu tenho uma parede invisível. Ah, mano. Cara, acho que eu vou equipar meu set de armadura aqui também, mano. Tá com o respirador ainda. Eu me sinto mais seguro, assim. Tô ralfado aqui, pelo menos. Tô com 10 bônus. Aqui, ó. Algum de vocês tem carne? Tá top. Eu tenho bife, eu tenho bife. Alguém quer que eu coloque bife ou guardo pra depois? Não, guarda pra ti. Quem tá com fome? Quem tá com fome? Eu tô suado. Eu tô com 75% aqui, tranquilo. Mas já tem duas pernas aqui. O meu tá cheio, o meu tá cheio. Pode comer. É melhor guardar o bife, cara. Tá, o bife eu guardei, então. Ó, lembrando, mano. Matou os caras aí. Arranca braço, arranca perna e guarda, mano. Tem, aqui é emergencial. Ah, ó. Já que vocês não vão comer, eu vou comer um aqui. Eu tô cheio, eu tô cheio também. Ah, e o cantinho de vocês tá cheio? O que? O meu tá com 30%. Puta que pariu. O meu tá com 60%. Nossa, o meu tá com 20%. Ai, tá. Eu tô vendo de refrigerante, mano. Eu tenho que resfriar aqui até agora. Tem que ferver. Ferve a água, Adri. Tem que ferver, cara. Como é que pega? Não dá, né? Não dá, né? Bom, então só vamos. Ah, eu tenho refrigerante pra caralho aqui. Se alguém precisar, eu dropo. Ó, eu tô com 4 dinamites, eu tô com coisa pra fazer bomba de coisa também. Ah, tá bom, velho. Eu tenho 2 bombas e 1 dinamite. Vamos aí. Vamos aí. A gente entrou aqui, mano. Que dia que a gente tá? A gente tá no dia 55 e já passamos da porra da cratera, que todo mundo falou que é impossível. E aqui? Vai lá, Dresal. Tem nada, não tem nada. Não tem nada? Não. Aqui embaixo, não. Ai, cacete. Meu Deus. Que que foi, Pedro? Foi. O Pedro se cagou aqui, gente. Tá fedendo, porra. Calma, calma. Calma que eles não estão até cá. Um de cada vez, um de cada vez. Vai, vai, vai. Não, não, não. Tá o Pedro de um lado e eu batendo nele aqui. Tá tranquilo, relaxa. Lembra de seus que barcar com o X-Nego, X-Nego, X-Nego. Tchau. Fica aí, X-Nego. Tem bicho, tem bicho. Tem bicho aqui embaixo. Calma. Ô, eu vou deixar um dos meus negócios pronto também pra gente tacar fogo neles, mano. Pô, eu não consegui pegar nenhum desse X-Nego. Ele bugou ainda, entrou tudo dentro da pedra. Pronto. Eu tô com dificuldade aqui pra cortar essa porra também. Aí, ó. Peguei uma perna. Quieto, mais um aqui. Mais uma perna. Um bracinho. Beleza. Poxa, pra mim tá bugado, mano. Vambora. Olha essa caverna que show. Não, Dries. Tem um monte de parede bugada aqui. Você tá voando. Você tá voando no Invisível também. Ah, tá bugado, né? Tá tudo bugado aqui ainda. Ué, pra mim não tava bugado. Eu tava vendo o Dries em cima de uma pedra ali. É, pra mim você tá dentro de uma pedra, inclusive. Pra mim tava suave, Dries. Fiquei pra trás. Vem, Pedrinho, vem, Pedrinho. Ó, dá pra descer e dá pra ir reto. Esse lugar louco demais, mano. Mano, uma pedra voou. Ai, cacete. É, eu bati aqui e desintegrei uma pedra. Pô, tem um outro caminho aqui. Ah, vamos reto, vamos reto. Nossa, eu tô muito bugado. Eu tô enxergando através das paredes aqui, mano. Ih, o macaco tá voando. Ah, aqui tem uma parede pra vocês? Macaco tá voando. Pra mim tá normal aqui, cara. Pra mim tá... Nossa, eu fui ali no lugar aí. Vocês e o mapa perfeito. Então, pera. Então, o macaco vai ter que guiar, velho. Pra mim também não. Macaco, você não guia. Aqui tá bugado. Aqui não tem nada pra mim também. Aqui não tem nada. Cara, ó. Aqui eu tô vendo o teto todo cheio daqueles bagulhinhos verdes. Sim, o teto sim, mas o chão. O chão que tá foda. E aqui indo reto aqui, ó. Tem uma caverninha. Vai, vai indo. Então, vai indo. Vai indo. Deixa eu ver com você, macaco. Nossa, quase caiu. Jesus amado, senhor. Ah, deu pra ver. Acorda, eu tô vendo. A gente pode atravessar tudo. O macaco se matando pra atravessar os bagulhinhos foi reto. É tipo noclip. Não, mas eu preciso passar no lugar certo, ó. A gente fica bugado. Ah, os caras aí digitaram o IDDQD e IDKFA aí. Nossa, eu não tô vendo nada, gente. Agora, agora... Pera aí, pera aí. Inclusive, deixa eu pegar o meu machado aqui. Deixa eu preparar já uma arma de fogo. Pô, bora salvar o jogo aqui que tá e voltar, mano. Ô, aqui tem uma parede pra escalar, não é? É, tem uma paredezinha aqui pra escalar, exatamente. É, dá pra ver a paredezinha. Vamos tentar aqui, vamos tentar salvar aqui que tá? Se vocês quiserem, bora. É, vamos salvar aqui que tá e voltar. É, a gente tá bugadaço, macaco. Ô, macaco, coloca o projeto aí. Beleza, mano, aqui foi. Só falta o Pedrinho. Será que tem que subir tudo, cara? Ô, será que vai ficar difícil essa porra? Porque os caras falam, ah, quando descer o buraco, eles já vão morrer porque vai tá muito difícil. Descer um buraco lá, como? Ai, mano, eu esqueci... Só tapa na cara. Puta, eu esqueci de colocar... Eu esqueci de guardar álcool. Alguém guardou álcool, hein? Aí, agora foi. Eu tenho um. Tá, porque eu tô com o machado aqui. Que diferente isso daqui agora que dá pra ver as coisas. Mano, a gente é muito foda, né, velho? A gente desceu o bagulho no foda-se. No foda-se. No foda-se. Caralho. Ah, mas a gente tem que se preparar. Se preparar de me pau, maluco. Aí a gente jogou 60 horas da porra do jogo, tipo, se preparando pra caralho pro final. Aí todo mundo veio aqui no foda-se, em arma, sem comida, sem porra. Sem porra nenhuma, mano. Caralho. Se preparar de é o caralho, mano. Não, e lembra... Sabe o que eu tô lembrando? No primeiro vídeo que a gente fez de The Force, teve uma porrada de milagre. Ah, jogando assim no foda-se, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Chupa essa manga, seu viadinho. Eu falei que no dia 10 a gente não ia aguentar mais. Será pro outro jogo. A gente tá no dia 60, filha da puta. Ih, mas tá cheio de bicho lá. Agora eu acho que é a hora que a gente vai calar a boca. Bom, vou matar esses caras? Esse aqui é o piratinho. Esse aqui é o piratinho básico. Talvez eu não tenha nenhum... Ops! Pera aí, pera aí, pera aí. Tem barulho de gordo. Não, esse não, mano. O Lotovo deixa... Ó, eles vão correr, eles vão correr. Eles vão subir aqui, eu acho. Não, mas eu ouvi o barulho de boomer aí. Eu ouvi o barulho de boomer também. Eu ouvi o barulho de boomer aí. Mas divisão aqui eu não consigo ver nenhum, não. Ó, tem seis, queridos. Eu contei seis. Ó, estão vindo, estão vindo. Vão vir um por um, vai. Deixa eu vir um por um e vou matar um por um. Vai, Drillis, vai, Drillis. Vai, os que passarem por mim, vocês pegam, vai. Tá. Tem mais um em você. Tá vindo outro em você. Esse também em você, só. Eu tô com estamina. A hora que acabar minha estamina, eu recuo e alguém vem bater nele. Passou, passou. Calma, não vai tão perto. Tô sem estamina, não vai tão perto. Vai, vai, Drillis, vai, Drillis. Trocou. Ai, me jogou longe. Caralho. Pôs fogo em um. Pôs fogo em mim, inclusive. Também. Foi um acidente. X Pedro. É. X Pedro. X Pedrinho. Não esquece de pegar o X negoíno. Ó, aqui, ó, aqui, ó, caiu, ó, caiu o trouxe. Ó, por enquanto, por enquanto é só o filho que tinha boiola mesmo. Ó, chegou um amigo. O outro tá saindo correndo. Ó, le... Ah, mano, para de me arremessar, seu filho da puta. Ó, lembra que se a estamina estiver baixo... Calma, Drillis, calma, Drillis, calma, Drillis. Calma, calma que a gente levante. Tropei pra cacete aqui também. Vai, querido, vai, querido, alguém. Pera aí, Drillis, tá do seu lado aqui. Tô te levantando. Deixa eu ver se alguém vai bater. Ó, eu tô puxando os caras... Te levantei. Aproveita e levanta, Drillis, aí, ó. Ai, ai, ai. Eu tô sem vida, mano. Eu vou cair de novo. Nossa, tem muitos, velho. Tem muitos, velho. Tem muitos, tem muitos. Puta, me arrastaram lá, puta que pariu. Tem três aqui comigo. Relaxa, relaxa. Ó, tem mais um aqui. Eu tô recuando, tô recuando pra Terri. Ó, lembra, foca em um e bate até ele morrer, velho. Ah, querido, mas, pudeu, eu não tenho nada de remédio, tô com um peito de vida. Não, Drillis, eu tenho, eu tenho. Não, dá sim, dá sim. A gente vai comer agora, tem uma paz de x-nego aí pra comer. Como é que vocês estão de aloe vera? Eu tenho... 10 marigold e 7 aloe vera. Eu tenho 7, 10. Levei mais um aqui, acho que acabou, hein. Esse aqui tava vivo ainda. Tem marigold, tipo, tio? Ó, atrás de vocês, atrás de vocês. Eu tenho. Cuidado, vem direito. Nossa, eu tomei um combo de uns 5-nego ao mesmo tempo, mano. Foi, foi todos, foi todos, foi todos. Ó, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Então, queridos, ó, a gente tá num ponto aqui que tem tanto cadáver que a gente pode fazer uma fogueira e transformar isso tudo em esqueleto e fazer armor. Cara, a gente não vai ter... Mano, vocês tão vendo uma luz, parece um farol passando um bagulho aqui? Sim, sim, eu tô. Passa, tipo, um reflexo, não? Acho que é água, água refletindo a luz. Aqui, ó, olha a água aqui. Tem água aqui nesse... Bora fazer uma... Bora fazer uma fogueira e fazer um set de armadura aqui, velho? Cara, fazer... A gente não vai ter clof suficiente por aí. Eu tenho 66 clof aqui. Tô vendo alguém espelhar do meu lado. Ai, esse fulho da puta tá vivo ainda. Eu tô só dando uma avançada pra ver o que a gente vai ter aqui pra frente. Enquanto vocês fazem a fogueira aí. Vocês acham que é besteira fazer armor aqui? Eu preciso fazer comida, minha vida não tá nem aparecendo. É, comida é bem importante. Comida é bem importante. Então vamos, vamos tacar uma fogueira aqui. Eita, que eu vou pôr aqui. Vai? Faz a grande, faz a grande. Que irado, hein? Falta pedra só. Ih, falta duas pedras. Duas pedras, vocês têm? Bacaco, eu tenho... Peraí. Tô chegando aí. Eu tenho uma pedra. Bacaco, tem que ser você. Eu tenho uma pedra só. Já tô indo pra aí. Não sei se eu vou ter... Dá pra ver se essa fogueira é sem pedra, porque a gente não precisa reacender a fogueira aqui embaixo. Exatamente. Não, mas é que a gente vai queimar os caras e vai fazer esqueleto, não vai não? Mas qualquer fogueira dá pra queimar os caras, até pequenininho. Não, mas a fogueira normal lá, ela apaga e some, mano. Essa aqui fica. E ela fica aqui. Mas a gente não precisa se render de novo. Será que precisa? Ela apaga rapidinho, Pedro. Não vai dar pra queimar os esqueletos e fazer carne, não. Para. Ó, tô acabando a minha pedra. Pronto. Mesmo, já terminou. Vamos lá. Essa é a nossa última chance de fazer armor, mano. Então vamos aproveitar. Calma, deixa eu te falar. Faz comida primeiro, mano. Eu vou pegando os corpos da caverna lá. Ô, na moral, a luta ficou tensa, mas foi bonito, viu? Coloca, mano, coloca só o cutuquinho do cara. Não coloca com as pernas com o braço, não. Dá na mesma, os ossos. Eu tô trazendo os corpos. Guarda o X-Nego. Nossa, tem muito cadáver, mano. Tem muito cadáver. Pelo menos um meio set pra cada... Vê ter como guardar o X-Nego pronto, né, mano? Andar com a perna cozida na mochila. Ah, porra, mas dá pra andar com ele normal na mochila? Eu vou andar também. É bom levar uns bracinhos, umas perninhas aí, hein? É, eu tô com o braço e a perna cheia, inclusive, aqui. Cabeça também dá pra cozinhando, não? Ah, não sei. A cabeça vira crânio. Ah. Deixa eu trocar pela lanterna aqui. Nossa, que lugar gigante, mano. Agora eu tô tentando ver pra que lado que eu tava indo. É pra esse aí, ô Pedro? Que eu tava indo antes? Não, é pro outro lado. É pro outro, é pro outro. A gente veio daí. Ô, macaco, mas espera a noite pra avançar, mano. Tá esperando. Eu tô aqui do seu lado. Aqui é a volta. A gente vai lá na frente e vai dar spoiler pra falar. Ó, aqui ó. Tá uma susto, seu merda. O pessoal vai lá no canal do macaco, vai assistir primeiro, né, Driz? É, foda. Mas o macaco tem canal? O macaco vai ganhar mais like do que noi. Mano, o melhor vídeo dessa série foi graças a mim, de nada, o susto do Drizzy, mano. Deve ter se cagado na cadeira, certeza. O melhor vídeo da série foi o barco rodando. O barco rodando. O barco rodando. O barco rodando. O Drizzy não tava na do barco. Ah, por isso que ficou melhor. Para de me dar espadada, ô capeta do demônio. Ok, desculpa. Tá desculpado. Foi nada aí? Para. Ó, tô jogando só os cotocos aqui, hein. Nossa, a nossa sanidade vai para o Beleleu. Ah, então, queima logo. Não adianta nem cortar. Ó, tá dando bastante osso aí. Valeu, falou. Eu tenho quatro X-Name guardado aqui. Ah, eu tô com bastante perna e braço aqui também. Eu preciso de mais um bracinho. Tá sobrando um bracinho aí? Deixa eu pegar um bracinho aqui. Bracinho. Eu tô com a quantidade exatinha aqui. Eu também, é quatro. Dois pernas e dois braços. Dois pernas e dois braços. Agora é só esperar. Vou fazer um baniquim já. Eu ia guardar um pinto também, mas eu decidi usar de outra forma. Macaco, vai dar hemorróida essa porra aí. É, foi eu me sentir mais seguro com a Toffy. Gente, esse aqui não tá queimando. É, não tão queimando, velho. Então vamos avançar. Vamos avançar. Não, não, vai queimar. É que eles não estavam em cima. Eles não estavam em cima. É, não tem. Vamos queimar, po. Ó, deu mais umas comidinhas aqui. Para quem estiver com fome. Foda-se, velho. Agora tá queimando. Queimou um. Boa. Ih, eu não tenho mais Cloffy. Eu tenho 66 Cloffy aqui. Se vocês quiserem me dar, eu... Dropa, dropa um prêmio. Dá para dropar Cloffy? Dá para dropar tudo. Aquele dia eu não estava conseguindo porque eu estava bugado. Como é que dropa? Ah... Na bandeja. Ah, na bandeja. Bandejinha. Coloquei 10 Cloffy aqui na bandejinha. Ah, não deu não. Pô, esse lugar é muito bonito, cara. Caralho, sumiu as minhas Cloffy. Porra, vai tomar no cu. Não vai, meu Drizzi. Eu vou. Não? Não, foda-se. Caralho, já deu 26 minutos. Queridos, eu vou finalizando esse episódio por aqui. Aí a gente continua no próximo aí, rumo ao final. É verdade, eu também vou finalizar por aqui, queridos. Deixa o seu like. Você que está no vídeo do Drizzi, deixa o like. Você que está aqui também. E se você assistiu até aqui, tanto esse vídeo quanto o meu Drizzi, manda aí nos comentários. Hashtag Melhor The Forest do Brasil. É nóis. Melhor The Forest do Brasil. É nóis, queridos. Muito obrigado por assistir, deixa o like aí. Valeu! Tchau!